Fala, dináticos, beleza? Se você ainda não é um, seja muito bem-vindo. Eu sou o Di e esse é o meu canal. Tem que respeitar. Eu gosto assim. Estava eu andando pela internet e acabo me deparando com uma notícia muito bizarra e muito hilária que vai deixar vocês chocados. Sim, como você leu aí no título do vídeo, vazou esse tal nude de Donald Trump. E eu tenho certeza que você aí em casa jamais vai querer ver essa imagem porque você vai querer dormir hoje. Hoje eu vou revelar tudo o que está acontecendo sobre esse assunto. Vocês gostam desse tipo de vídeo, pelo amor de Deus? Deixa o like, deixa o like, deixa o like agora porque eu tenho certeza que se deixar para depois você vai esquecer. Deixa o like, se inscreva no canal se você caiu de paraquedas e sejam muito bem-vindos que aqui vai ter vídeo, todo dia vai ter vídeo direto. Então se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Assim que sair aqui desse vídeo, corre lá no meu Instagram e comente na última foto. Vim pelo vídeo novo que eu vou estar seguindo, stalkeando e talvez divulgando vocês. Bora deixar de papo e vamos para o vídeo. Estou contando aqui na internet e do nada eu me deparo com uma imagem assustadora no meu Instagram. Sim, foi esse suposto nude de Donald Trump, que eu não sei nem falar esse nome e nem me interessa falar. Gente, eu fiquei chocado com a imagem e com a mixaria de Donald Trump. Meio sem acreditar, meio assustado e muito impactado querendo desver a imagem que eu vi, gente. Porque a imagem realmente é bizarra. Mas calma que eu vou esclarecer tudo para vocês. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem taxada, porque eu não sou burro, senão o YouTube pode me boicotar. Essa é a imagem e vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Mas assista esse vídeo até o final para vocês entenderem tudo. Esse é Donald Trump e é um presidente muito polêmico e muito odiado por muita gente. Que ele é louco, todo mundo já sabe, porque ele já provou isso de diversas formas para todo mundo saber. Ninguém achou que chegaria ao ponto de vazar um nude do presidente assim no mundo todo. Gente, esse é um dos assuntos mais falados lá no Twitter e a galera não perdoou de maneira nenhuma. Eu vou ler alguns dos comentários para vocês e depois eu vou esclarecer esse assunto. O Adriel comentou assim, com certeza o Trump não mandou esse nude para a esposa dele. E realmente, gente, porque... é chocante. Quem quiser ver a foto, corre aqui no meu Instagram que eu vou colocar lá nos stories, vou mostrar tudo para vocês. E vocês vão dar uma nota de 10 a 0, ou de 0 a 10 para essa foto. A Mari comentou, infelizmente vi o nudes do Trump, que está circulando aí. KKKKK. Eu acho que o planeta todo já viu essa foto. O Carlos comentou, eu estou apavorado com esse nude. Que mexeria, hein, Trump? Gente, realmente, chegaram até a comparar de Trump com o enroladinho, aqueles enroladinhos. Que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem e parece muito. O outro comentário é assim. Meu Deus, acabei de ver um nudes do Trump na minha timeline. Eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Nunca mais eu vou sorrir. Estou completamente danificado mentalmente para o resto da minha vida. Gente, esse comentário foi o melhor. Tem cada comentário assim que dá vontade de dar 10. Olha só o outro comentário. Ufa que essa nude do Trump não passou por aqui, não. Ha, 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 ha. Graças a Deus, você está bem na sua vida. O outro comentário é, exijo que os anônimos vazem o cartão do Trump para poder pagar pelo tratamento do trauma que causou em todos que viram nudes do Trump. Realmente, gente. Mas calma, vocês vão entender. Calma. Na verdade, toda essa história não passa de uma fake news. Isso mesmo, gente. Como vocês já podem saber, já tem várias fotos de um suposto Jonathan Trump aí pela internet. Umas fotos bem bizarras. Deixa eu explicar para vocês. Esse é um trabalho de uma artista, que é essa artista que está bem aqui. Ela faz esse tipo de trabalho com sósias ou couves de gente conhecida. Já fez fotos de diversas pessoas conhecidas, mas na verdade são sósias que imitam a foto e que realmente fica muito parecido. Ela trabalha também com o Photoshop e acaba deixando os detalhes dessas fotos mais perfeitos ainda. Como vocês podem ver, tem várias outras fotos do Trump também aqui. E que realmente, se você for parar para pensar, não dá de você saber se é um sósia ou se realmente é ele. Essas fotos não foram feitas agora, gente. Por mais que isso bombou agora. Essas fotos foram feitas em 2016. E todas essas fotos que essa artista faz são de duplo sentido ou de famosas fazendo coisas íntimas, tomando banho, algo do tipo. Já fez da princesa, já fez do príncipe, já fez de outros famosos também, que eu não posso falar aqui. Eu só sei que o Trump, com a sua ignorância, não deve estar nada feliz com todo esse rebuliço que deu aí na internet. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não sei se ele vai querer processar ou fazer algo do tipo com essa artista. Eu não vejo pelo lado artístico e vejo pelo lado de uma exposição que pode ser ruim para ele, já que ele tem uma imagem mundialmente conhecida. Vocês, me digam aí o que vocês acharam dessa história toda. Se mesmo vendo esse tal nude, vocês vão conseguir dormir hoje. Comenta aqui embaixo para eu me saber. O que me deixou um pouquinho encabulado com essa história é porque vazaram alguns vídeos, alguns vídeos desse sósia. E, gente, realmente parece muito. Como eu não posso colocar aqui por conta do YouTube, eu irei colocar lá nos meus stories e explicar um pouquinho mais sobre essa história, sobre todo esse rebuliço. Então corram lá nos meus stories, me sigam que eu vou seguir os mais recentes. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva mesmo. Comenta aqui embaixo que eu vou curtir todos os comentários. É isso. Beijo do dia. Tchau, tchau. Assim que você sair daqui, corra diretamente para o Instagram, que está aqui na minha descrição do vídeo, que eu vou estar seguindo e stalkeando vocês. Beijo do dia. Tchau, tchau.